As nuvens de fumaças foram vistas em todas as zonas da capital Manaus, mesmo com a chuva durante a madrugada do último sábado. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, uma massa de ar polar está influenciando a circulação de ventos no Amazonas, fazendo com que a fumaça de queimadas das regiões sul e sudeste do estado e também do oeste do Pará estejam transportadas para a região metropolitana de Manaus. Com os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, os números de focos de queimadas são registrados a partir dos primeiros 15 dias de agosto no Amazonas e já superam os dados de todos os outros meses de 2022. Em nota, a Defesa Civil informou que o município de Apuí se encontra com vento frio e bastante fumaça ainda. Ainda, de acordo com as secretarias também do IBAMA na cidade e também a Força Nacional, em Novo Arupua não foi informado que o município se encontra com muita fumaça mais do que nos outros anos. Monicoré informa que o município se encontra com bastante fumaça e vento frio, além de Humaitá, que não tivemos retorno, e Nova Linda do Norte, que informa que a fumaça junto com o vento frio permanecem. Durante esta segunda-feira, o tempo aqui na capital amanheceu ensolarado, porém com muitas nuvens no céu, o que acaba deixando as pessoas em alerta a respeito das queimadas aqui no estado do Amazonas.